A pergunta é se 82 anos depois a gente pode ver onde a mesma potencialidade de transformação na arquitetura. Eu sou historiador da arquitetura, embora haja uma visão de que historiador é um sujeito sem humor, os historiadores de ofício costumam dizer que a nossa especialidade é teve a passada, por isso é muito difícil responder a essa questão. Eu diria que, se nós não temos certeza que a arquitetura apresenta hoje o mesmo potencial de transformação, pelo menos é possível ter certeza que ela precisaria ter. Ou seja, eu acredito que a arquitetura está hoje chamada, como esteve nos anos 20 ou 30 no Brasil, a repensar o seu sapo, a repensar o perfil da sua formação, sobretudo a repensar alguma coisa que já era central há uns anos atrás, há um tempo há uns anos atrás, mas hoje é mais algum tempo, repensar a relação com a cidade. Parece que esse é um aspecto que, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a arquitetura foi perdendo vitalidade. Por mais que se possam identificar grandes episódios individuais, eu acredito que não estamos juntos para perder a vitória de vitalidade, precisamente porque perdeu esse referente fundamental. O desenvolvimento que o Faixate constrói essa casa, uma coisa estava absolutamente clara para ele, para os protagonistas, o chamado Movimento da Técnica, é o fato de que a cidade é objeto de viajado, de reflexão e intervenção da cultura. E isso hoje me parece que, por um lápis de cabelo, que é uma coisa que tem as últimas décadas, a verdadeira que hoje começa a ser recolocado como uma questão central. Eu gosto muito de pensar que quando dois personagens de trajetória, de convicções tão distintas quanto o Ren Poucas, um Paulinho da Rocha, sinalizam a mesma direção, é porque isso é o que deve ser prestado atenção. Poucas já nos disse há alguns anos atrás que tudo o que nos resta é a cidade. Paulo Mendes sempre nos ensina que a casa é apenas um equipamento, nós habitamos a cidade. Eu diria que este hoje é o grande desafio colocado para a arquitetura. E se arquitetos, professores, se toda a instituição conseguir se dedicar a isso, conseguir assumir esse desafio, talvez a gente tenha de novo um grande momento de transformação.